Música 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 Deus meu, quem desacredita Fica sem saída Vai na fé, na vida Dedo de Deus Coloquei meus manos Me pendei de arcanjos Foi dia dos anjos Show lindo de ver Hoje o mal não vai vencer Só falta você Vem com a gente, é pra valer Comemora, chega pra cá Vamos gritar, vem, que a festa é nossa Comemora, chega pra cá Vamos gritar, vem, que a festa é nossa Perdeu, quem desacredita Fica sem saída Vai na fé, na vida Dedo de Deus Coloquei meus manos Me pendei de arcanjos Foi dia dos anjos Show lindo de ver Hoje o mal não vai vencer Só falta você Vem com a gente, é pra valer Comemora, chega pra cá Comemora, chega pra cá Vamos gritar, vem, que a festa é nossa Comemora, chega pra cá Vamos gritar, vem, que a festa é nossa Comemora Vamos gritar, vemaires Vamos gritar, vem, que a festa é nossa Somos surah Vamos gritar, vem, que a festa é e nossa Vamos gritar, vem, que a festa é nossa